É óbvio que vida nômade não é para todo mundo, da mesma maneira que ser pai e mãe não é para todo mundo, da mesma maneira que ser professor não é para todo mundo, da mesma maneira que ser programador não é para todo mundo, isso aí está fora de questão, sem dúvida alguma não é para todo mundo. Vida nômade é uma das N maneiras de você poder viver a vida e é claro que aqui o que eu estava fazendo ao expor o porquê de ser nômade digital, normalmente não se fala sobre isso, mas é que vocês entendam quais são as consequências de se viver como nômade digital para que vocês possam tomar uma decisão informada sobre, cara, será que isso aqui é uma coisa que seria útil para a minha vida? Porque várias das coisas que eu falei aqui como sendo desejáveis de você alcançar na sua vida, como por exemplo lidar com maior coragem diante dos problemas, assumir responsabilidade e assim por diante, você pode alcançar isso de outras formas também, sem dúvida alguma, mas a vida nômade ela tem uma capacidade bastante grande de puxar e exigir esse comportamento de você de forma natural e por essa razão é uma coisa boa entre outras. Eu acho que é interessante vocês serem nômade digitais ao menos por um tempo e esse ao menos por um tempo é um detalhe importante porque significa que você não precisa naturalmente ser nômade digital para a vida inteira, mas se você tentar se organizar para ser nômade digital pelo menos por um tempo, essa tentativa de organização vai trazer todos os benefícios que eu falei mais cedo de organização da tua vida e viver como nômade por um tempo também vai trazer todos os benefícios que eu falei. E uma vez que você passou por esse processo de transformação, ainda que você volte a viver uma vida convencional, você não é a mesma pessoa, você passou por um processo de transformação que molda a sua vida daí por diante e isso tem uma relevância. Então eu diria que viver como nômade digital ao menos por um tempo é como se fosse ir para uma universidade, onde você realmente aprende coisas que são bastante úteis e que vão ter um impacto relevante para o resto da sua vida, mas que não é para todo mundo, especialmente viver como nômade digital para o resto da vida, nenhuma dúvida em relação a isso.